Fala, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? No vídeo de hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês 5 fragrâncias da minha coleção que sempre quando eu sinto, né, os cheirinhos dele, gente, me transmite assim uma alegria, uma paz parece que mudam o meu humor, né, alegram o meu dia, eu acho que é a verdadeira aromaterapia quem aí concorda comigo, gente, que dependendo do cheirinho do perfume, transmite essa felicidade, essa alegria deixa aqui nos comentários quais são os seus perfumes que eu vou amar saber, viu, amores? Primeiramente, já vou mostrar qual batom que eu estou utilizando nesse vídeo, sempre quando eu lembro eu gosto de mostrar em vídeo, porque vai que alguma pessoa me pergunta, gente, daqui um ano, né, quando estiver assistindo esse vídeo aí eu não vou me lembrar, então é melhor mostrar no vídeo mesmo, né, amores? que é esse daqui, ó, o Soul da Eudora, que é um batom mate, embala, tá? Super mate mesmo esse daqui é até difícil, viu, gente, de passar ele vem nesse nude aqui, ó, marrom, que eu acho muito lindo, né? é o nude predileto, ó, a cor dele é muito bonita parece a cor, assim, da minha pele, né, fica bem nude mesmo é um marronzinho bem bonito então vamos lá mostrar os perfumes, né, gente porque aqueles perfumes que eu já estou até animada em mostrar aqui pra vocês estou falando, é a aromaterapia, gente quando eu sinto esses perfumes, eu fico muito alegre, feliz fico até animada pra falar deles aqui pra vocês, viu? o primeiro, gente, é esse daqui, ó o Loucuras de Humor da Natura que vem nesse frasquinho tão bonitinho, né, gente? já mostra que é um perfume, assim, mais divertido e principalmente agora no calor que está fazendo, gente dá super certo ele parece uma verdadeira salada de frutas eu sinto várias frutinhas aqui dentro desse frasquinho uma pena, né, gente? porque ele é um perfume descontinuado mas que vocês conseguem encontrar aí na internet eu dei uma olhadinha no Mercado Livre tem disponível esse perfume e às vezes a Natura traz de volta então eu achei bem interessante eu mostrar aqui nesse vídeo porque quando a Natura trazer novamente vocês, ó, agarra, viu? um aí pra vocês, gente sério, ele é um frutal muito gostoso muito suculento, muito delicioso que me traz, sabe, essa alegria mas é aquele frutal, gente, que não é enjoativo porque dependendo do perfume frutal e ainda mais que eu sinto várias frutinhas aqui acaba sendo, assim, um pouco enjoativo, né? e aqui não, gente está tão suculento tão delicioso que eu amo essa fragrância aqui, viu? ele tem uma saída, assim, meio azedinha eu acho que é por conta da toranja, gente que eu sinto bem evidente aqui nessa fragrância a lixia ai, que delícia de perfume eu acho que ele tem maçã também maçã vermelha porque eu sinto bem evidente nessa fragrância ele tem um fundo adocicado da baunilha então pensa, gente frutinhas misturado com baunilha é muito gostoso mas eu acho que ele também tem um toque, assim, floral se eu não estiver enganada eu acho que tem jasmin aqui nessa composição, viu? dessa fragrância pensa um perfume que é você sentir o cheirinho dele, gente anima o seu dia, viu? eu gosto demais dessa fragrância aqui e a gente tem cupom de desconto no espaço Rede Natura da Gil Paisan eu sempre deixo o link, tá, gente? aqui na descrição do vídeo qualquer coisa, gente segue ela lá no Instagram porque ela coloca lá várias novidades várias promoções cupom de desconto então é muito importante vocês seguirem ela lá no Instagram também, tá? pra vocês não perderem nenhuma novidade, amores o outro perfume, gente que eu vou compartilhar com vocês é da Avon e o nome do perfume, gente olha aí alegria brasileira, gente meu Deus que perfuminho gostoso, viu? ai, que fragrância deliciosa super refrescante esse daqui eu acho até um pouquinho mais refrescante do que esse daqui, ó loucuras de humor ele é meio assim como se tivesse melancia com um toque assim fresco, gente como se tivesse menta uma coisa assim é muito gostoso esse perfume aqui, viu? ele também tem um toquinho adocicado é um perfume muito alegre como o nome do perfume já diz alegria brasileira os perfuminhos da Avon, gente são maravilhosos tem muitas pessoas que infelizmente ainda tem preconceito, né? contra a marca, gente mas dá uma chance sério vocês vão se apaixonar cada vez que passa os perfumes da Avon estão melhorando cada dia mais tem vários lançamentos aí, né? que eu já estou super ansiosa pra conhecer e esse perfume aqui, gente meu Deus é um perfume muito gostoso principalmente agora, gente que chegou essa primavera, verão é um perfume que super combina é puro cheiro mesmo de melancia adocicada e fresquinho ao mesmo tempo meu Deus que delícia de perfume é esse daqui, gente e ele transmite essa alegria, viu? ai, meu Deus dá vontade de você ficar cheirando toda hora sério aquela fragrância que quanto mais você utiliza eu só não gosto dessa tampinha, gente porque eu acho difícil de fechar deu pra perceber, né? é aquele perfume que quando você sente a fragrância nossa, ele muda o nosso dia ele muda o nosso humor, tá? ele não fixa-se muito, muito na pele na verdade na minha pele até que ele fixa-se umas 5, 6 horas, tá? mas ele projeta bem durante a primeira hora depois daquele perfume que fica mais calminho na pele mas é bom, né, gente? porque nesse calor quem aguenta? dependendo do perfume se ficar projetando muito nossa, acaba até incomodando, né? o outro perfume que eu vou mostrar pra vocês já vai puxar assim bem pro doce gourmand mesmo mas é um perfume bem festivo que é esse daqui, gente o Billion Love da Paris Elyse eu não poderia deixar de mostrar esse perfume aqui, né? pensa num perfume doce, doce, doce mas muito gostoso, gente é um perfume que sempre quando eu utilizo ele eu sou muito elogiada eu até consigo usar essa fragrância aqui no calor, gente porém, não no calor de 40 graus que está fazendo agora, né? no calor de 40 graus eu acho que ele não combina, não mas quando fica aquele calor que é uma temperatura de 20 e poucos graus até que dá certo, viu? é só você dosar assim nas borrifadas porque é um perfume que projeta demais nem vou assim me alongar falando muito sobre ele porque é um perfume bem famosinho várias pessoas amam assim como eu, né? e todo mundo conhece eu acho que todo mundo conhece esse perfume, né, gente? e é aquele baratinho que tem um desempenho meu Deus do céu, gente o desempenho desse perfume é que é excelente ele fixa muito, muito, muito eu queria muito sentir essa notinha de chocolate que várias pessoas sentem já me falaram que sentiram essa notinha de chocolate em mim mas eu não consigo, gente pra mim eu sinto mais assim o caramelo pipoca caramelizada cheirinho de pudim de pirulito algodão doce essas coisas assim o chocolate eu não consigo sentir, não mas é um perfume assim é bem festivo eu acho que não acho que deve ser também por conta dessas notas, né? gourmands que tem, gente nesse perfume aqui meu Deus do céu esse perfume aqui tem que ser pra aquela formiguinha mas sempre quando eu sinto essa fragrância, gente meu Deus ele me traz assim uma alegria eu amo demais amo demais esse perfume aqui, tá? o Billion Love da Paris Elyse é um perfume assim que vale muito, muito a pena, amores o outro que eu vou mostrar pra vocês, gente também já no nome já mostra, né? que ele tem felicidade nessa fragrância é esse daqui, gente o linda felicidade de O Boticário todo rosinha, né? já combina assim com a minha blusa com a minha maquiagem eu amo, gente rosa vocês já conferiram o vídeo onde eu mostro pra vocês alguns perfumes da minha coleção que são assim do frasco rosa em homenagem homenagem não meu Deus lá vai eu dois mil anos depois em conscientização, gente ao outubro rosa, né? que é o mês que a gente tem que se cuidar fazer nossos exames né? de rotina então vai lá conferir eu vou deixar o vídeo gente, linkadinho aqui pra vocês, tá? e esse perfume aqui de O Boticário como o nome diz linda felicidade, gente é isso que ele me transmite meu Deus que cheirinho gostoso eu sinto cheirinho sabe? de boneca nova deixa eu até mostrar aqui o que a marca fala desse perfume porque é isso mesmo você sabe qual é o cheiro da felicidade? para criar o novo linda O Boticário pesquisou e comprovou por meio de neurociência quais são os cheiros que remetem a momentos de felicidade o resultado é uma fragrância marcante e cheia de alegria que combina a doçura da baunilha com um toque de caramelo as frutas vermelhas e ao limão siciliano tá vendo, gente? o Boticário fez uma pesquisa para criar esse perfume para transmitir a felicidade é aquele perfume da aromaterapia eu acho que eles arrasaram é um perfume muito gostoso eu não vejo muitas pessoas falando nessa fragrância eu sinto um toque deixa eu até borrifar para me lembrar do cheirinho dele assim que eu borrifo eu sinto o cheirinho suculento das frutas vermelhas e aí conforme ele vai evoluindo eu sinto um cheiro de baunilha caramelo bem docinho bem gostoso mesmo gente ai meu Deus do céu e depois ele vai ficando com um cheirinho de boneca nova é muito bom esse perfume gente e ele tem um ótimo desempenho na minha pele pensa num perfume que fixa muito bem e ele transmite gente essa felicidade ai que perfume gostoso eu acho que ele também tem um fundinho levemente atalcadinho para você que gosta de perfumes doces gente vale a pena conhecer esse daqui o linda felicidade que vem nesse frasco que eu acho um luxo de beleza muito bom tá gente o linda felicidade fica ai uma indicação para vocês tá o outro perfume gente que não poderia deixar de estar nesse vídeo que chegou a pouquinho tempo na minha coleção e é um perfume que quando eu sinto a fragrância já me faz lembrar de festa que acabe logo essa quarentena né amores que é esse daqui o 212Vip Rosé da Carolina Herrera meu Deus do céu que perfume gostoso que perfume delicioso é esse daqui gente quando eu sinto a fragrância dele parece que ele transmite a felicidade ele alegra sabe o nosso dia como eu falei eu acho que ele combina muito para a festa ele é um perfume assim bem festivo que me lembra festa de aniversário mesmo casamento é tudo isso gente que lembra festas é muito bom viu esse perfume aqui ele tem um cheirinho de champanhe que é uma delícia com um fundinho atalcadinho que eu lembro bem atalcadinho assim de leve tá com cheirinho de morango frutas vermelhas uma coisa assim que eu sinto mas é muito bom tá gente esse perfume aqui vale muito muito a pena para você que não está podendo investir nesse daqui gente tem o Rosé o Body Splash Rosé de Oboticário não são iguais mas vai na mesma vibe tá bom e eu acho assim que também é um perfume que transmite a felicidade tem esse daqui também o humor de salto alto eles não são iguais mas vai na mesma vibe é um perfumão tá gente esse daqui eu também sinto cheirinho de champanhe perfumão esse daqui mesmo é um perfume assim barato com ótimo desempenho gente também transmite essa felicidade é um perfume festivo tá e tem também gente o Nui Rosé da Fiorut esse daqui é inspirado tá gente no 212Vip Rosé eu acho assim que é muito parecidos tá muito parecidos mesmo ai que perfume gostoso gente meu Deus é um perfume bem alegre e bem festivo mesmo tá amores então gente essas são as indicações né pra vocês os perfumes da minha coleção é assim que mudam o meu dia eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo deixa aqui nos comentários as indicações de vocês também viu super beijos fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima